Você colocou o futuro. Não... Eu não preciso. Aquela mulher, por que você tenha ouvido o seu nome de Brígid, ele enviou a sua espécie de brígid. A espécie de brígid? Ele enviou a sua espécie de liberdade. Por que você fez isso até aqui? Eu não sabia nada. Mas você não tem que fazer a sua espécie de brígid. Você não tem que fazer a sua espécie de brígid. Eu não posso dizer... Eu não tenho certeza de que o seu nome de Brígid. Eu não posso chamar de brígid. Eu não posso ser chamada de brígid. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não posso te ter que fazer a sua espécie de brígid. Se você tem que fazer a sua espécie de brígid. Fairy Tail